O meu nome é Salete Aparecida de Opo, eu sou cliente do Banco da Família há uns 20 anos. Eu acho uma parceria extraordinária. Comecei a costurar com os 20 anos, já estou chegando nos 60. O Banco da Família tem sido muito bom para o crescimento dos pequenos empresários. As máscaras já é um projeto de muito tempo. Antes de eu iniciar com a roupa com os uniformes, a minha intenção era trabalhar só com a linha hospitalar, como de fato já trabalhei. Como eu sempre trabalho com a necessidade do cliente e como eu faço de tudo um pouco, então o que eu fiz agora? Eu voltei para o meu projeto que eu estava lá atrás. Eu faço roupa pro pé, eu faço campo fenestrado, eu faço a máscara, eu faço camisola cirúrgica, eu faço pijama cirúrgica. E eu vi que era o momento de eu fazer isso para que eu não ficasse parada agora nesse momento, desse tamanho que está a crise. Porque agora é momento de crise, então você tem que achar maneiras de continuar trabalhando. O processo da máscara é muito simples. A gente trabalha com tecido, de preferência ele mais em algodão. A gente está fazendo ela dupla, com elástico na orelha, ou tem outros modelos que a gente faz também com o elástico amarrado atrás, ou com o tecido mesmo amarrado, as tirinhas. São vários modelos, a gente tem aí, de repente, cinco, seis modelos que a gente desenvolve aqui dentro. O meu crescimento, a minha luta, nunca foi igual. Mas a gente tem que se reinventar.